Olá, sejam bem-vindos ao canal Mozefu, seu portal de notícias reais da internet. Se você gosta de notícias reais, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que postamos aqui. Uma bomba está tomando grandes proporções na internet. Mais um escândalo aí revelado na internet de uma pastora. Uma pastora que faz parte do grupo da igreja Deus é Amor. Lélia Miranda teve sua vida exposta após áudios surgir na internet. Eram áudios que comprovam aí, né, um relacionamento extraconjugal com outro membro da igreja. Vejam os áudios e você vai ficar um pouco perplexo, pois se trata de uma mulher santa de Deus que prega a palavra de Deus. Se tu não sabe fazer nada, imagina se soubesse. Você gostou? Caramba, eu amei, eu adorei, quero mais. É, minhas pernas estão bambas. A minha também. E aqueles gemidos lá, como é que é aquilo ali? Gemidos? É. Uau. Eu não vi isso. É, estava extasiada, né? Seu p*** é muito gostoso. Como é que é? Seu p*** é muito gostoso. Meu Deus! Eu quero toda hora. Ele tem o tamanho perfeito pra minha p***. Meu Deus do céu! Enche ela todinha, muito gostoso. Meu Deus do céu. Vamos parar de conversar, eu vou dormir. Melhor a gente conversa mais. Tá bom? Não, não sei. Após escândalos, a direção da igreja expulsou a Lélia Miranda aí, né? Do seu quadro de pastores. Segundo informações, ela resistiu aí, né? A expulsão, ela não queria sair do cargo. E foi chamada até a polícia para retirá-la de dentro da igreja. A pastora vejo o público, né? Se defender. Segundo ela, ela é inocente e está sendo vítima aí de perseguições. E que também tomará providências a quem propagou isso sobre ela. Mais informações sobre este caso traremos aqui no canal. Deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo que rola aqui. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri